Fala galera do canal, como vocês estão? O Santos jogou muito mal e perdeu para o América Mineiro por 2 a 0 no Independência pelo Campeonato Brasileiro. Rodrigo Varanda e Juninho marcaram para o Coelho, que deixou a lanterna da competição, e mantendo o Peixe na zona de rebaixamento até o final da data FIFA. O jogo ficou marcado pela expulsão do atacante Soteldo. O camisa 10, uma das referências do elenco do Santos, entrou na segunda etapa e recebeu o amarelo por reclamação. Na sequência, no entanto, continuou reclamando e foi expulso pelo árbitro Leandro Pedro Voadem, que dedurou a fala do venezuelano na súmula. Expulsão com cartão vermelho direto por após receber um cartão amarelo proferir as seguintes palavras. Faz tempo que apita só contra nós, caralho, vai se fuder. Escreveu o árbitro no documento, que pode servir como base para um possível julgamento de Soteldo no STJD. De acordo com o De Olho no Peixe, a diretoria do Santos pode punir Soteldo pelo cartão vermelho. Resta saber se as falas do venezuelano poderão ser usadas pelo tribunal para uma possível punição mais pesada ao jogador, que já é recorrente, no assunto de reclamações com a arbitragem. Neste mesmo brasileirão, Soteldo foi expulso contra o Grêmio, e soltou o verbo, contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.